Senhor Bazzoli consulta o cronômetro, auxiliado por Nicoletti, Capovilla, bola rolando o Lázio com a camiseta azul da cor do mar. O Parma não tinha interesse nenhum na partida, acabou sendo surpreendido pelo Piacenza para um a zero. Bola do Néstor, vira o Turran, alivia, safa-se o Parma, o Lázio começa bem na partida, Almeida domina no meio campo. Vire no meio campo, o Mantini novamente, de novo para a frente o Mantini, bola bem colocada para o Salas. Salas solta rapidamente, vai, Vire, o corte do Turran mais uma vez. Apareceu muito bem, feito o Líbero, Jean-Louis de Bofon, goleiro de 21 anos de idade, da Azurra. Cruzamento dominado aqui pelo Nedved. Favalli deixa com a Argentina Almeida, bola colocada na marca do pênalti, o passe, Salas, a confusão. Olha, é mais uma vez o lance anterior do ataque da equipe da Lázio, o Cannavaro, que acabou se desentendendo ali com o Bofon. Torcida animada, torcida animada. Salas, acaba roubando a bola. Sai muito bem da defesa para o meio campo, com velocidade por trás e desarmado na bola. Tá certo o árbitro Basoli. O Almeida no meio campo da equipe do Lázio. Ele teve realmente uma grande temporada. Torran acaba cometendo a falta. Imagens do Olímpico de Roma, Série A, Lázio de azul, da cor do mar. Parma de amarelo. Você acompanha esta partida aqui, 0x0. Aí está o Lilian Torran. É o francês de Guadalupe. Começou na equipe do Mônaco. Jogou também no Portugais. Para defender a seleção da Itália. Torran, acaba se atrapalhando o Torran. Vai para cima dele o chileno. É o chileno contra o francês de Guadalupe. É bom o duelo. Antecia para ser bem. Chega na frente de Vieri. Extrapassando já a metade do primeiro tempo. É o Salas, é o chileno. Não vale mais nada. Salas, 13 gols na Série A nesta temporada. Friou muita polêmica durante a semana devido a muitas declarações. Olha o Nedvede aparecendo. Atenção é sobre. Esse canto tem o... Série A, campeonato da UEFA, campeonato espanhol, holandês, carioca. Torran. Se o juiz não deu falta do Salas em Torran, ele vai ter que dar a bola na bola ali do Torran. Irritação para o Torran, o Parma tem que evitar fazer faltas ali próximo. Gol, goleiro reserva agora em campo. Balota, camiseta 22, cobrança feita, confusão. Salas, gol! É do Marcelo Salas que está tirando o onda, está tirando o dia. O Salas é só alegria. E aí ele precisava marcar esse gol. Você vê a reação do atacante Marcelo Salas. Um gol importante aí, nessa altura para a equipe do Lazio. Sabendo que o Milan ganhava a sua partida, o Lazio tinha que cumprir o seu papel. E você vê, nasceu com bola parada com o Mihailovic. Jogou uma vez na Copa da Itália nessa temporada e jogou também uma partida na Recopa. Olha a tentativa. Nedved. Melhor aqui para o Buffon. Vai descendo o Parma, já não desce mais. Olha o Torran, agora chegou junto no Salas. Lembramos que no intervalo do primeiro para o segundo tempo, você vai acompanhar os gols mais bonitos da Série A nessa temporada. Olha o segundo do Lazio, caiu o Salas. Basoli, Basoli, diz que está tudo bem. Olha, eu tive a impressão que o Sensini pegou o Salas, hein? A presença do Mantini, enfiando essa bola na frente. Olha só, Salas com o Pavel Nedved. Excelente a tabela aí na bola nas costas do Sensini. Você vê que o Salas toca na bola antes do Sensini. O Sensini pega e atinge o atacante do Lazio. Pênalti. Pênalti que o juiz Basoli não deu. Opa! Parou com a mão o Salas. Tentativa do Nedved, eu tive a impressão que o Salas matou essa bola com a mão. Quero ver o replay para tirar essa dúvida. Escanteio o Lazio, hein? Depois do escanteio deverá terminar o primeiro tempo. Bofão faz mais uma defesa. Lazio preveita o contra-ataque. Olha o Salas acionado. Se chegar primeiro, mas chega o Turran. Mostrando saúde. Turran, Flávio, que marcou até gol, né? Vieira abriu para o Conceição. É o Conceição no cruzamento de cabeça. Fraturado em novembro de 96. Ele recebeu uma bolada. Olha o segundo. Gol! Anulado. Nedved com a sobra. O Cheque manda lá. Esse é... Tentou, salvou, até chegou. Mas não vale. Mas não vale. Tá anulado, tá anulado. É o segundo gol do Lazio. Que o juiz anula na partida. Deu impedimento. A bola parece que saiu. É o bandeirinha aqui desse lado. Que acabou anulando. Acabou levantando o instrumento fatal. Você que é da Bahia e nos acompanha. Bahia em vitória. Empatarem um a um. Quando o Vieira divide com o Bofão. Olha aí o Vieira dividindo. O que é da Bahia e nos acompanha o Salas? O que é da Bahia e nos acompanha o Salas? O Salas é só alegria. É, ele acompanhou muito bem a jogada ali o Salas pelo meio, batendo de primeira. Na sexta posição do campeonato italiano externo. Flávio foi o campeão do ano passado. Olha o Vieira e perigo, perigo pra fora. Tem chance de perder o Vieira, hein? Cara a cara ali com o Bofão. Ele conseguiu jogar pra fora. Olha que toque do Salas. Nas costas do Turran. Do Cristian Vieira. Flívio Reis no Futebol Weekend. E Regis Nestrovski no futebol espanhol de primeira divisão, senhor. Salas prefere o recuo. Futebol Weekend. E a CPN líder mundial em esportes. A tentativa, Bofão, defende o Coupé. Realizou realmente uma grande defesa. Aí está, final de partida. Lázio ficando aí, portanto, com o vice-campeonato. Apesar dessa vitória de 2x1 sobre o parque.